Oi pessoal, hoje eu venho para mais um vídeo, esse bolo é muito esperado aqui no canal, hein? Sempre estão me pedindo, que é dessa placa 3D, tá? Eu estou fazendo uma emenda da placa porque ela ficou pequena no meu bolo, tá bom? Então eu vou emendar aí certinho com o durex, coloquei o durex bem aparente para vocês verem mesmo como que eu faço, é super simples. Derreti o chocolate de 30 em 30 segundos no micro-ondas, esse chocolate que eu estou usando é chocolate fracionado e eu vou colocando aí na minha placa. Gente, esse bolo foi bolo especial, hein? Foi para o dia do aniversário da minha filha, eu fiz um dia de beleza com elas que está lá no meu canal Casa dos Montígios e a gente fez uma mudança bem radical aí na beleza. Enfim, aí eu vou distribuir o meu chocolate por toda a minha placa, tá? Vou dar umas batidinhas e vou ir preenchendo aonde que ficou aparecendo alguma cavidade e vou ir batendo. Gente, vou esperar uns minutinhos até eu estar encostando na placa e ela não está saindo sujo o meu dedo, tá bom? Mas ela vai estar mole. Vou colocar no meu bolo e prender com fita. Levo para o congelador e deixo lá um tempo, tá? Cerca de 5 minutos, 10 minutinhos, ela já está esbranquiçada. Tá vendo que está esbranquiçado? Quando estiver esbranquiçado, essa é a hora de você tirar o seu bolo do congelador, tá bom? Então, nesse momento, quebrou, sem querer, quebrou essa partezinha aí do meu bolo. Eu fui colocar chocolate, o saquinho estourou e acabou que escorreu aí na lateral do meu bolo. Mas vocês vão ver o que eu vou fazer. Por quê, gente? Eu, toda vez que eu vou fazer placa, alguma coisa assim, o pessoal me pergunta por que eu acabo esfregando a mão em toda a placa. Eu gosto de polir o chocolate, tá, gente? Porque eu acho que assim, ele, tá vendo aí, ó, com papelzinho, papel toalha, você vai esfregando toda a sua placa. Isso chama polir o chocolate. Quando você faz isso, quando você vai pintar o bolo, ele fica mais nítido, ele fica mais bonito o seu bolo, tá? Quando você faz esse polimento. Pode passar primeiro com o dedo e depois você vai com um paninho fazendo por todo o seu bolo, tá? E outra coisa que eu preciso falar com vocês. Gente, chocolate fica no congelador só o tempo dele ficar durinho, tá? Ele não pode ficar no congelador o tempo inteiro porque vai suar, ok? Então, o bolo, o bolo que você faz de placa, ele não precisa ir na geladeira. Senão ele vai ficar feio. Vocês estão vendo aí como tá ficando super brilhante com o pó? Esse pózinho é aquele pó pra decoração, tá? Super simples. Olha aí aonde que tinha quebrado a placa. Tá vendo que nem se aparece mais? Por quê? Porque eu fiz o polimento, tá? Então, quando você faz o polimento do seu chocolate, acaba que tampa aí qualquer tipo de imperfeição pequenininha que tiver, a gente consegue tampar. E você vai ver que ele vai ficar feio, tá? Quando você vai polir, você só usa essa técnica de polir o chocolate quando você vai pintar o chocolate. Se você não for pintar o chocolate, você não usa essa técnica, tá? Porque ele vai ficar feio, ele vai ficar opaco, ele vai ficar fosco. E aí fica legal pra você fazer a pintura. Fiz também aí no número 9 de chocolate pra iaia. Gente, essa hora que eu tava decorando esse bolo era uma hora da manhã, tá? Só pra vocês entenderem o rolê que foi. Então, eu fiz ele nessa bandeja, porém, pra pintura, gente. É muito ruim você fazer nessas bandejas de MDF. Então, pra ficar mais prático, eu fiz na bandeja de vidro e quando eu terminei a pintura, eu passei pra minha bandeja de madeira porque era a que ficava encaixadinha lá, que eu já mostrei pra vocês como que é a caixa de transporte quando eu quero transportar o bolo em caixa, tá? Nesse caso, como o meu vizinho ia levar, tinha que ser escondido, eu coloquei numa caixa pra esconder, tá bom? Peguei o restinho do recheio, coloquei na parte de cima do meu bolo, coloquei a minha velinha e agora eu peguei esses quadradinhos de chocolate aí, coloquei pozinho também, lilás, tingi todo ele de lilás. Gente, a Yasmin, ela é apaixonada com lilás. Tudo dela é roxo, lilás, sabe? Então, por isso que eu fiz ele todo nessa corzinha, porque é a cor que ela mais ama na vida, tá? Então, eu fiz assim e aí, como ele ficou muito assim, muito... Eu achei um pouco sem graça, eu peguei e fiz também uns bloquinhos também de rosa. E olha como ficou bonitinho os quadradinhos de chocolate rosa, acho que deu todo um toque. Coloquei as velinhas e é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!